Ano passado bateu na trave, mas esse ano deu certo. Glória a Deus, só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, pela segunda chance que Deus nos deu. Ano passado nós trabalhamos, infelizmente o acesso não veio, mas esse ano trabalhamos com mais fé, com mais dedicação, com mais humildade. E primeiramente crendo no poder de Deus nas nossas vidas e graças a Deus Deus foi fiel conosco nessa noite. E fomos merecedores de conquistar um resultado em casa e poder classificar e garantir o acesso para o ano que vem. Agora mais tranquilo, o Atlético vai buscar o título? Com certeza, agora aproveitar hoje que somos merecedores de comemorar esse acesso à vaga. Mas a partir de amanhã, se Deus quiser, já continua o foco, trabalhando humilde com dedicação para conquistar o título da Série B.